Fala galera aí que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Francieli Albertini E eu sou o Dori Bertitti Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Nós estamos aqui no Eco Park em Bonito Mas é demais esse lugar, é um complexo aqui com várias atividades turísticas assim no sentido de lazer Desde essa parte aqui que vocês estão observando agora aqui, que é o Balneário A parte também que tem aqui o Stand Up Pedal também Tem uma cachoeira ali no fundo, uma das, tem várias E aqui o pessoal, a parte de bote que nós fizemos, estamos fazendo neste momento Olha só, então agora vai começar a nossa aventura de bote Já recebemos informações que nós vamos sair aqui do Eco Park E vamos de ônibus até o ponto, até o ponto do rio que o bote vai sair E vai voltar aqui para o Eco Park Vamos lá conosco nesse passeio? Vamos lá gente E vamos lá gente E vamos lá gente Vai cair não pai, fica firme aí Vai cair não pai, fica firme aí Não Pé na corda, põe o pé na corda pra você não machucar Guarda remos, guarda balde, guarda Cachoeira, carreira? Guarda remos, guarda balde, é um tanto de cachoeira Como que é mesmo? Balde é lá na frente, cara Diagonal, diagonal, remo pra dentro Estica essa perna pra cá Estica essa perna Não, não Isso, estica Não, não Segura lá na corda Eu chego lá Segura Pega os baldes Joga agora nele Munição, munição Munição Vamos, vamos Munição Munição Vai, vai, vai Munição Munição Não, não Não, não Não, não Tá foda Quero lá Me deixa Não vou dar o tronco mesmo Não vou dar o tronco mesmo Não vou dar o tronco mesmo Vai pra cima, vem mais água Trembro lá, hein Apoia, segura a corda Ai meu Deus Errou, errou, errou 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 Errou, errou Errou, errou Ai meu Deus Errou, errou Errou, errou Errou, errou 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 Errou